Então, os quatro fantásticos são feitos de quatro itens, ok? A média móvel de 200 períodos, a média móvel de 20 períodos, aí estão dois itens, ok? E aí o que você tem é o fechamento do dia anterior. Esse fechamento do dia anterior aqui, um, dois, três, e aí você quer pegar a última máxima do dia anterior e a última mínima dessa última parte do dia. E esse se torna o item 4. Agora, nós vamos pegar o item que estiver mais acima. A 200 não é a que está mais acima, a 20 não é a que está mais acima, nem o fechamento do dia anterior. O item mais acima é o item 4. Então, nós vamos pegar essa parte aqui e vamos pegar a menor, o item que estiver mais abaixo, que é a 200 aqui. E este se torna os seus quatro fantásticos, a 5-4. A ação cai, atravessa as quatro fantásticos, volta aqui e cai novamente. A ideia é que as compras são melhores acima das quatro fantásticos e as vendas são melhores abaixo dos quatro fantásticos. Novamente, eu expliquei para vocês como nesse ambiente de mercado, as compras podem ser boas abaixo também, desde que tenha espaço. Então, eu acho que o que você está perguntando aqui, é a sua compra aqui e stop aqui. Caiu forte. E aí, voltou ao break-even. E aqui você sai do trade. Ou é melhor esperar ser estopado aqui embaixo. Eu digo que você pode sair do trade aqui, em break-even, mas só se essa queda for muito forte. Então, essa foi uma queda problemática. Que rebotou de volta ao seu preço de break-even. Então, você tem o direito de sair em break-even. Porque isso mudou o trade. Por que mudou o trade? Porque eliminou o que nós estávamos comprando, a razão da nossa compra. Então, agora você não tem nem a razão da sua compra aqui. Está eliminada. E se você recuperar o seu dinheiro aqui, eu estaria saindo do trade. Ok? Mas se eu fizesse isso, um pullback assim, esse é um pullback saudável. Esse aqui não é um pullback saudável. É a eliminação da força. E aqui, isso é mais provável. Ok? Então, vejam. Esse aqui, você é provável ter novas máximas. E esse daqui, não é provável que você tenha novas máximas. É simples assim. Eu vou dizer novamente. Se, não que você deveria, mas se você comprou aqui, em cima dessa barra de elefante aqui, e você adicionou aqui, por exemplo, o que você vai fazer aqui? O que você estaria fazendo ali? Realizando lucros. Por que você estaria realizando lucros ali? Porque eu te ensino a você realizar lucros em novas máximas. Mas tem exceções. Se a sua ação fizer isso, Se você comprar aqui, ela sobe, sobe, sobe. Bom. Isso é realização de lucros. Sim? Novas máximas são realização de lucros. Entretanto, Esse daqui é diferente. Bom. Isso é uma compra. Qual que é a diferença? Vocês veem a diferença? Veja de onde que vem. Veja de onde está vindo isso. Então, pensa como um corredor. Este corredor, aqui, ele correu todo o caminho até aqui, correndo, 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 correndo. Entende? Mas, esse daqui apenas começou. É diferente. Não está cansado. Está começando. Este corredor, que começou aqui, ele está cansado aqui em cima. Então, tem uma diferença muito grande entre uma e outra. É muito importante que vocês entendam isso. Alguns de vocês precisam, alguns de vocês precisam, eu posso saber pelas suas perguntas, vocês precisam da peça final na sua educação, que é o Live Trading Camp. Eu digo a vocês, essas perguntas são de pessoas que não fizeram o Live Trading Camp. Porque, nesse treinamento, nós nos aprofundamos em todos esses detalhes. Então, vejam, se eu, você vê essas barras verdes aqui, abaixo da 200, você tem essa queda primeiro. Então, você tem a queda, uma pausa, e depois outra queda. É isso que nós temos aqui. Queda, pausa, e queda novamente. Então, esses pavios são tão pequenos, que você pode entrar aqui embaixo do pavio. Mas, se o pavio for maior, como este aqui, assim, eu uso embaixo do corpo, para manter o stop mais pequeno, mais justo. Então, se o pavio, o tamanho muito grande, vai fazer a minha unidade de risco ser maior. Então, é mais importante você manter a sua unidade de risco pequena. Então, aqui a sua unidade de risco é pequena. Você pode lidar com essa unidade de risco. Pessoal, isso, se trata, de manter o seu risco pequeno. é disso que se trata isso. Nesse jogo. Vejam aqui, risco pequeno. Aqui, você pode lidar com isso. Você pode lidar com esse loss. Não é nada. Você instantaneamente pode recuperar esse loss aqui. Vejam aqui, unidade de risco pequena. Você pode recuperar isso facilmente. Isso não é nada. Você pode recuperar isso facilmente. Ok? Sim. Se você tentar manter o seu risco pequeno nesse ambiente de mercado, você não vai ter problemas. Ok? Sejam cuidadosos. Principalmente nas vendas. Operar barras grandes na venda agora. Tenham cuidado. Sejam cuidadosos. Não tenho a sua unidade de risco pequena. E aí E aí